Música Alçadão São Branco Alçadão São Branco Alçadão George Montgomery Mersão Brasileira AIC Santa Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ah Amém. Amém. Era Macau, mas acertei o savento. Meu esquadrão, vem de praça. Provavelmente foi para casa. Então pode nos guiar. Se podem chamar de julgamento. Já estava acabado quando leram as acusações. Obrigado, mamãe. Não quiseram escutá-lo. O mapa e o fato de eu ser solista bastavam para eles, mais nada. Já tinha um esquadrão de fuzilamento pronto antes de tudo. O que vai fazer, Jack? Eles vão caçá-lo como a um animal. Vai ser mais fácil do que vocês dois vão enfrentar. Já foi ruim quando eu entrei em casa. Já foi ruim quando eu entrei em casa. Para o exército da União. Agora os dois lados pensam que eu sou um traidor. Vai precisar disto. Grato, papai. Acho que devia discursar aqui até de manhã. É o primeiro lugar onde virão. Mas eu tinha de lhes contar a verdade. Oh, Jack, não teríamos mesmo acreditado neles. Não se aflija por mim, mamãe. Talvez tenha de me esconder até a guerra acabar. Mas ficarei em contato com vocês. Eles não demoraram muito em chegar aqui. Deixe entrar, pai. Vou sair pelos fundos. É melhor você ficar aqui. Abram! Abram! Abram essa porta! Revista em toda casa. Quero Jack McCall. Não vai achar aqui. Fora! E, Beto, nunca mais volte aqui. O quarto de Jack é bem em cima, no topo da escala. Saiam desta casa. Tenha calma, meu velho. Fique longe deste quarto. Eu aviso. Cuidado, ele pegou uma arma. Fia Paula. Seu primo Bet está com ele, senhor. Por isso chegaram pela depressa. Esconde-a-se. Boa sorte, senhor. Está morta. Morta. Bem, estava escondendo um espião rebelde. Você só cumpriu seu dever. Eu posso testemunhar. Eu não sabia. Não. Não. Parece que você herdou uma propriedade, moço. Ah. Se pensa que mataria minha tia só para poder ficar com esse lugar, você... Você não, Beto. Nós. Discutiremos isso depois de cuidarmos de seu primo. Às Anas. Beleza em venceras. Tava a garanha. Eu não vou prazer em sen quadril. F vimos... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASTA ELL A CIDADE NO BRASIL 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 Boa tarde moça Boa tarde Parece que está precisando de ajuda Meu cavalo fugiu Ora, mas que cavalo mais idiota Nem um burro iria deixar uma garota bonitinha como você Chega, Spargo Espere ai, Marko Eu a vi primeiro Escute, eu disse chega Ei, não está esquecendo de nada Não há nenhuma razão para ajudá-la a sair dessa encrenca Posso lhe dar mil razões Todas em ouro Para onde é que ia, dona? Para a cidade. Estou voltando de uma visita ao meu irmão no hospital do exército. Mora em Bentonville? Não, eu vou pegar a diligência lá. Vou ajudá-la a chegar lá, sem nenhum problema. Isso é tudo que tem? Vai, Ana. Encantada? Um pouco. Foi um dia longo. Não há muitos homens que perderiam tempo me ajudando. Ah, não sei não. Acho que a guerra mudou muita coisa. Gosto de pensar que as pessoas são iguais. Mais gente boa do que ruim. É fácil para um homem pensar assim. É... acho que teve chance de aprender diferente. Por que diz isso? É longe de Atlanta. Viajar sozinha não deve ter sido fácil. Não. Não foi muito fácil. A partir de amanhã ambos estaremos em casa. Agora é melhor dormir. Boa noite. Obrigada de novo. Boa noite. Obrigada de novo. Boa noite. Pero você está pensando nessa? Pensa aquilo que eu quero que pense. Bem, eu ainda digo que devemos parar. Afinal nós sai uns難os. Porque Aveера forçar a Corte. Sair bem? Nem começamos ainda Olhe para eles O rebotalho da guerra Quando chegam os outros homens? Amanhã Você parte para Kansas City assim que eles descansem Do jeito que fala parece fácil E é quando se está com a senha para entrar nos mais ricos campos de ouro de Dakota Muitos outros pensaram a mesma coisa e os índios os expulsaram mais de festa que entraram É, mas eles não usaram a cabeça Sabe, a gente tem que ficar amigo dos tios Por que pensa que aceitei o cargo de xerife de Dio de City? Por que gosto de ficar atolado naquela cidade pulguenta à beira da reserva? Tenho que reconhecer que é vivo, Bill Fazer os índios pensarem que nos está ajudando expulsando os brancos da terra Só os brancos que tentam entrar em Panther Valley Deixo os outros amolarem os índios um pouco Para que não pensem que é fácil para mim E nossos campos de ouro ficam intactos É lógico Quando você chegar lá com esse bando de assassinos e todas as armas que vai apanhar em Kansas City Estou derrotado Querei de aconselhar os meus amigos índios que vendam as terras Parece bem simples se o governo não interferir E por que iria? Deram as terras para os tios Tiraram o exército de lá e com isso a autoridade que tinha Em casa de engrega podem voltar Mas nessa hora já teremos todo o ouro que queremos Por que vamos virar aqui? É minha casa Jack, pare Por que? É melhor eu prosseguir o caminho Acho que eu não tenho tempo de fazer uma parada Ora, não faz diferença se ficar um dia Além disso, precisa descansar Eu tenho que ir Espere, eu prometo levá-la à cidade Mais depressa do que chegaria a pé Vou perder a diligência, Jack Por favor, eu posso andar até lá São mais de dez quilômetros até a cidade Não vai conseguir Vamos andando, não quer? Tenho um encontro com mil dólares em ouro Olá, irmã Que vida 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 que não é a nossa inocente e linda Rose. Batei muitas carteiras ultimamente. E comece a explicar, moça, que explicação seja boa. Eu só estou atrás do que é meu. Ela me roubou em Kansas City. O que diz isso, Rose? Tome seu dinheiro sujo. E essa é a senhorita que eu não era digno de tocar, né? O que vocês estão fazendo aqui? Fomos convidados por Bette McCall. Onde está ele? Você faz muitas perguntas para o estranho, não faz? Seu Jack. Alô, como está? Disseram que tinha morrido, senhor. Onde estão meus pais? Eles se foram. Foram? Para onde? Mortos. Na noite que veio aqui. Mortos? Tem uma sinal ou não. Com quem está se falando? somewhere. Onde está você? Onde está você? Onde está você? Você já disse. Onde está você? Onde está você? Pensamos que fosse um espião, era meu deveria atrás de você. Não, não estou mentindo. Quem os matou? Quem? Eu não sei, Gary. Você estava aqui, quem os matou? Eu não sei. Quem os matou? Muito bem, muito. Foi você quem pediu. Não, esperem. O governo está há muito tempo querendo enforcar este homem. Entreguem para o delegado em Bentonville. Fique comigo, Spargo. Só um minuto, senhor Spargo. Vamos às dois ter uma conversinha. Foi um tolo em voltar sem uma evidência positiva para me clarear. Tudo que sei é que foi julgado e condenado. Mas fale com minha testemunha. Vai confirmar que tudo que eu disse é verdade. Já falei com ele. Mande entrar. Olá, McCall. Sinto vê-lo numa situação dessas. Spargo, conte como foi que pegou o mapa da mina naquele dia. Oh, eu já contei. Você me encontrou no mapa e me deu o mapa como planejáramos. O quê? Não adianta, McCall. Eles sabem que você era um espião como eu sei. Está mentindo, irmão. É mentira, eu juro. Vamos, Spargo. É mentira. É mentira. É mentira. Fiz minha parte. Seria barato pelo dobro. Vai haver muito mais para você quando terminarmos tudo, está bem? Quando partimos? De madrugada. Vamos pegar armas e munições em Kansas City e vamos em frente. Mas eu tenho que vê-lo. Estava tudo pronto para nos casarmos amanhã. O único nó que vai ser dado amanhã é na corda, no pescoço dele. Não, não. Por favor, deixe-me vê-lo. Eu não estou pedindo muito. Não numa hora dessa. Bem, está bem, está bem. Se parar com a choradeira. Só um minuto. Tem, McCall. Pode falar com sua noiva por um minuto. Minha noiva? Não foi o que você... Eu disse, abra. Depressa. Agora entre. O xerife chama. Depressa. Mil e Silvison, abram aqui. Peguem a chave. Abra. Peguem os cavalo. Peguem os cavalo. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 não está carregado ainda? quem é você? trabalho para Beth McCall. ele disse que não chegará antes do meio-dia. qual é a pressa? já está carregado a tempo. é só o que eu queria saber. diga, que título incrível vocês esperam que haja de Woodside? de Woodside? por que? tem armas aqui para começar uma guerra particular. e é particular. vão chegar aqui hoje à tarde. e então? provavelmente vão descansar no hotel. quero estar aqui para dar as boas vindas. não, verifique tudo no armazém. onde vocês tomem conta de nossos cavalos? o resto fique por perto. e não se metam em encrenca. vamos espalha. pegue a mala e pague a conta. sabe de trazer os cavalos? sim. vá de trás. é melhor descansar no espalho. é, até depois. é melhor descansar no espalho. é, até depois. nichts sobre isso. não somos mais radios. Olha, minha mulher que nos assaltou. É, Ners, um minutinho, dona. Não se deve ser preso. Tire essas mãos de mim. Fora, estou usando meu vestido e meu chapéu. Onde está o homem que estava com você? Eu não sei do que está falando. Eu cheguei sozinha. É verdade, moço. Ela chegou sozinha. Não, mas a gente trouxe com um homem. Quarto, quatorze. Eu juro que não sei do que falam. Eu cheguei sozinha. Vá dar uma olhada, Fred. Solte-a. Vá dar uma olhada, Fred. Vá dar uma olhada, Fred. Vá dar uma olhada, Fred. Preparar-se para pular. Agora! Vá. A CIDADE NO BRASIL 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 Estão indo para Dakota A CIDADE NO BRASIL 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 Seis homens que queriam viver em paz na terra de seus avós Lamento, Rabbi Claude Faço tudo o que posso, mas não é o bastante Esta reserva é muito grande para eu tomar conta sozinho Xerife Ricoque, bom amigo Tenta impedir homem branco Eu tento, mas está piorando Muitos homens chegaram a Penton Valley com muitas armas Muitos homens? Talvez seja a ajuda do grande pai branco Não, eu falei com o grande pai branco em Washington Ele está muito ocupado para resolver os seus problemas Trasmas novas de homens com armas Bem, não precisam ser mais novas, Rabbi Claude Venda-lhes, venda as terras que querem Vender e ser pago por nosso muro Não, vamos expulsá-los Meu filho, fiz tratado com branco Se os receberam terras, eu dei palavra, eu cumpro palavra E conta a palavra do homem branco Eles prometeram partir E agora querem o destruir Nem todos eles, Ray Eagle Não falo do nosso irmão Não vai haver guerra E esses homens de Penton Valley vão fazer o que quiserem Marido, seu pai tem razão Temos de fazer um acordo de paz Isso mesmo Vou tentar falar com eles Há ouro bastante neste vale para deixar todos nós ricos Quando pusermos os índios para correr O resto vai ser fácil Agora, no que me concerne Nenhum de vocês me conhece Eu represento a lei aqui E vocês estão invadindo o território siu, entendem? Eu só vim aqui representando os índios para falar com vocês E agora, podem desencaixotar as suas respostas Alguns ataques Alguns peles vermelhas mortos E o chefe Red Cloud vai aceitar meu conselho e vender Você calculou tudo E sem perdas Bill, ainda estou preocupado Com o que? Com o Jack? Cuidaremos dele quando chegarmos Para você é fácil falar É a mim que ele quer matar Bem, então acho melhor não demorar muito por aqui Pegue os homens e vá atrás de Ray Eagle Se o pegarmos, os seus desistem I'll take care of Cousin Jack Amém Vá! Já está a salvo. Gray Eagle, filho do chefe Harry Cole, agradece pela sua vida. Meu nome é McCall, Jack McCall. Seucus agora tem um novo amigo nas Dakotas. Outro amigo? Até hoje, Hickok, único amigo. Whiteville Hickok. Por aqui. Conhece-o? Sim. Back também. Onde posso achá-lo? You would say. Hickok, bom xerife. Lutar por nosso povo. Não parece estar saindo muito bem aqui. Esses homens chegaram agora. Tem muitas armas. Sim, eu já sabia. Como é que Hickok entra nisso? Tentou dizer a eles que essa terra do Sioux, eles causam muitas encrencas. São muitos para um homem só. O xerife precisa de ajuda. Estou vendo. Tom, todos vão saber que Gray Eagle é seu amigo. Esse Hickok, ele é amigo seu? É o que eu vou descobrir. Vamos ter uma conversa com o Sr. Hickok. Eu quero a verdade, Hickok. E quero agora. Foi o que eu lhe disse. Eu não sei como é que seus pais foram mortos. Você estava lá. Eu o vi. Foi atrás de mim até a margem do rio. Eu não nego isso, mas eu... Eu só estava cumprindo um dever, o mesmo que os outros soldados. Desde quando o exército resolveu assassinar velhos inocentes? Mas... Mas que motivo teria eu para fazer algum mal a eles? Eu não sei nada sobre a morte dos seus pais. Suponho que não sabia que Batch estava vindo para D. Wood, Sid. Não, não, não sabia. Mas todo mundo num raio de 500 milhas está vindo para D. Wood. Atrás desse ouro de índios. O território todo está cheio de armas e encrencas. Ora, eu venho lutando contra esse tipo de encrencas pelos últimos dois meses. Lutando pelos silves. E não é fácil manter a lei e a ordem numa cidade onde... Não existem homens para quem você ouse dar as costas. Mas estou fazendo o meu trabalho como fiz no exército. Se não estivesse apontando a arma para mim, estaria fazendo esse trabalho. Como? Me prendendo? Bem, eu acho que não posso provar nada com palavras. Se você andou milhares de quilômetros para me matar, eu não posso impedir-lo. O que acontecer agora depende de você, rapaz. Não, não é isso tão ruim. Pegue ele. Obrigado, Tom. Eu vou pegar isso de aqui. Agora, o que acontece de agora depende de você, senhor. Preciso de sua ajuda. É? Como? Diz-se que Beth tem um verdadeiro exército. Eu não posso enfrentá-lo sozinho. Se a diferença é tão grande, pouco posso fazer para bonificá-la. Talvez não. Você sozinho. Cheque Red Cloud pode reunir muitos guerreiros que estarão dispostos a defender suas terras. Eu quero que vá buscá-los. O que o faz pensar que posso conseguir que Red Cloud fique em pé de guerra? Esse colar é toda a persuasão de que precisa. Onde o arranjou? Gray Eagle. Salvou a vida dele agora há pouco. Bem, se conhece o seu, estarão dispostos a fazer tudo o que você lhes pedir, se lhe disser que trabalha para mim. Olha, eu já disse. Você está interessado em pegar dois homens. Sim, Beth e Spargo estão no meio dessa quadrilha de assassinos. Faça um trato. Farei tudo o que puder para provar que você foi enganado. Bem, o que é que você me diz? Está bem. Ótimo. Vá buscar os índios e me encontre na estrada de Phantom Valley ao amanhecer. Levarei comigo os homens em quem eu possa confiar. Bem. É melhor por isso só, só para tornar tudo oficial. Mas lembre-se, esse distintivo não lhe dá o direito de matar Beth e Spargo sem julgamento. Minha preocupação é pegá-los primeiro. Vamos, Rose. Ricoque concorda comigo. Acredite, Red Cloud, esses homens jamais partirão. Vão matar o seu povo a não ser que os expulse daqui. Deixe reunir os bravos, papai. Deixe lutar com o branco. Não estará quebrando o tratado, Red Cloud. Esses homens é que o quebraram. Meu filho, jovens como você e velhos como eu pensam com sabedoria diferente. Quem sabe o que será maior? Sonhos de sabedoria, idade ou fogo da juventude. Lene guerreiros suficientes para mostrar ao branco a nossa força. Surpreenda-os. Destrua suas armas. Faça com que entenda que queremos paz. Prepare-se, meu filho. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Não foi só o Walter Scott que disse, o amor é mais precioso, envolto em lágrimas. Posso concluir que a mansão tinha uma biblioteca também. Ainda não acredita em mim, não é? Sobre minha casa em Atlanta. Você mesma disse que ela não existe. Não existe mais, mas existiu um tempo. Enorme e linda. Gostaria de acreditar nisso? Pense o que quiser, mas existiu e era muito bonita. E depois? A guerra passou por Atlanta e eu me arrastei nas cinzas. Isso não importa mais. Todos sabem o que fazer. Vou me encontrar com os índios dentro de umas duas horas. O que acontecer daí por diante é com vocês. Vamos, Grillo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?